Bom papaizinho Vamos andar mais um pouquinho Aqui o tronco de árvore cortado Já há muitos anos E o Enzo vai sentar na árvore Para mostrar para os amiguinhos Dá tchau para os amiguinhos Oi amiguinhos Enzo e Miguel, o sol vem chegando Oi? Está aqui por de lado É perigoso, não é não Enzo? Vamos ali na árvore para ver Vamos andar um pouquinho para frente Para ver a árvore Árvore de Goiaba Achou o avião Enzo O Enzo está olhando o céu E olhando o avião Oi? Saúde O avião está caindo Estamos passando por aqui E Debaixo da árvore A árvore de Goiaba E o Enzo está ali Brincando Cuidado Enzo É perigoso Aqui, passa por baixo Aqui Passa por aqui Vem cá no papai Enzo jogou uma pedrinha Para os amiguinhos Que gracinha Parabéns para o Enzo E aí É perigoso E aí É perigoso